Música Sou a professora Alessandra Ramos, iniciamos a aula de matemática Resolução de equações de segundo grau completas, nono ano. Você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno ou folha para realizar as suas anotações. Eu vou dar um tempinho para vocês separarem o material. Música 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 O que vimos nas aulas anteriores? Que as raízes da equação de segundo grau possuem algumas características. Quando nós possuímos coeficiente B igual a zero, C igual a zero, as duas raízes reais são iguais a zero. Quando o coeficiente B vale zero e o coeficiente C é diferente de zero, as características das raízes são duas raízes reais distintas e opostas, ou não tem raiz real. A terceira característica, quando o coeficiente B é diferente de zero e o C igual a zero, nós temos sempre duas raízes reais distintas e uma delas é zero. Anotem lá a data e o tema da aula de hoje. Vou dar um tempinho para vocês. Música 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 Objetivos da aula Resolver problemas envolvendo equações de segundo grau completas com uma incógnita por meio de fatoração. Compreender a dedução da fórmula resolutiva da equação de segundo grau por completamento de quadrados. Proposta 1 Considerando as informações fornecidas nas imagens, calcule a área do quadrado de lado A. Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem as imagens. Música 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 Mims Esse trinômio eu posso representar na forma fatorada, mas observe o seguinte, que 2a mais 1 não era o lado do quadrado e 2a mais 1 ao quadrado representa a área. Então, eu escrevi essa expressão do trinômio na forma fatorada, 2a mais 1 ao quadrado. Resolvendo a equação através de operações inversas, o que nós obtemos? Nós obtemos a seguinte equação, 2a mais 1 igual raiz de 9 positiva e raiz de 9 negativa. Nesse caso, eu já vou retirar a raiz. Raiz de 9 é 3. Então, eu tenho uma equação, duas equações, no caso, eu tenho a primeira equação, que é 2a mais 1 igual a 3 positivo, e a segunda é 2a mais 1 igual a 3 negativo. Vamos desenvolver a primeira, 2a mais 1 igual a 3 positivo. Usando as operações inversas, nós obtemos 3 adicionado de 1 negativo, eu fico com 2. O 2 que multiplica a passa para o segundo membro dividindo, 2 dividido por 2, 1. Ou quantas vezes o 2 cabe no 2? Uma vez. A segunda equação que nós obtivemos dessa relação, 2a mais 1 igual a 3 negativo. Com operações inversas, 3 negativo acrescentado e 1 negativo, eu fico com 4 negativo. Metade de 4 negativo, 2 negativo. Então, as raízes que eu obtive aqui, a primeira, a linha igual a 1, e a segunda, a duas linhas igual a 2 negativo. A partir dos valores das raízes obtidas, vamos retomar a proposta. Nós tínhamos que encontrar o valor de A. Encontramos dois valores, mas vamos verificar quais desses valores é válido dentro dessa proposta. O que nós tínhamos? Nós tínhamos que a medida desse quadrado era 2a mais 1. O A obtido, a primeira raiz, valia 1. Substituindo esse valor, eu obtenho uma medida de segmento de quadrado, medindo 3. Ok? Então, A é 1. Agora, a gente obteve uma outra raiz, que é a raiz 2 negativo. Substituindo na expressão que representa o lado desse quadrado, a gente obtém 3 negativo. Não é possível ter um segmento com 3 negativo. Então, portanto, nós ficamos com A igual a 1. Proposta 3. O quadrado de um número é igual à diferença entre o dobro desse número e 1. Qual é esse número? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e irem traçando suas estratégias. E aí E aí Se inscreva. 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 E aí, conseguiu? Lembrou das aulas anteriores? Vamos lá. Nesse momento, a gente vai transformar a linguagem matemática, perdão, a linguagem coloquial para a linguagem matemática. Vamos observar algumas características, vamos observar algumas características, eu não conheço esse número, então esse número eu vou representar pela letra x. O que significa, como que eu represento o quadrado de um número? Seria x vezes x, seria x vezes x, eu vou representar x vezes x, eu vou representar a equação, então eu tenho x². E o dobro de um quadrado. é representado pela expressão, eu vou representar a equação, eu vou representar a equação, eu vou representar a equação x² igual a 2x menos 1. A partir da frase dada, olha, o quadrado de um número, quadrado de um número é igual a diferença entre o dobro desse número e 1. Qual é esse número? Vamos lá. Para resolver resolução, nós vamos tentar encontrar a resolução da equação de segundo grau. Neste caso, nós vamos encontrar os valores das raízes que tornam essa equação verdadeira. Então, nesse primeiro momento, eu vou deixá-lo na forma reduzida. Na forma reduzida, nós deixamos, se opta em deixar todos os termos no mesmo membro. Poderia ser no primeiro membro, do lado esquerdo, ou poderia ser no segundo membro, do lado direito. Nesse caso, eu escolhi o primeiro membro. Então, nós obtivemos a equação x² menos 2x mais 1 igual a 0. Observem que ele é um trinômio do quadrado perfeito. Vamos tentar visualizar esse trinômio da forma algébrica. O que nós podemos, o que eu posso questionar a vocês? Que número ao quadrado a gente obtém x²? Que elemento ao quadrado a gente obtém x²? Seria o x. Que número ao quadrado a gente obtém 1? Seria 1. E o termo central, se vocês observarem, ele é o dobro do primeiro, que seria o x, o elemento x, e do segundo, que seria o elemento 1. Daqui, nós observamos que a gente pode representar ele, esse trinômio, da forma fatorada. Então, nós temos x menos 1 ao quadrado. Vocês se lembram a que produto notável se refere ao quadrado da diferença? Resolvendo essa equação, usando as operações inversas. O quadrado a gente vai passar para o segundo membro em forma de raiz. Percebam o seguinte, aí eu não usei nem raiz positiva nem negativa, porque o zero está no centro da reta numérica. Então, o zero não é nem positivo nem negativo. Isolando x, usando operações inversas, eu tenho o 1, que passa para o segundo membro somando, zero acrescentado de 1, eu tenho 1. O que eu observo? É uma equação de segundo grau. Então, eu teria duas raízes. Neste caso, as minhas duas raízes valem 1. Retomando a proposta 3, a partir do que a gente encontrou. A gente encontrou uma raiz valendo 1. Então, 1 é a solução mesmo da equação? 1 torna a sentença verdadeira? Porque é justamente o que a gente vinha falando desde a aula 23. Para ser solução de uma equação, ela tem que tornar a sentença verdadeira. Vai um tempinho aí para vocês me responderem essa. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 a gente obtém 1. Daqui, nós obtemos, verificamos, que 1 é igual a 1. Então, torna a sentença verdadeira. Portanto, a gente pode concluir, sim, que 1 é um número. Partindo da equação geral, na forma reduzida, ou forma reduzida, nós vamos dividir cada membro da equação, o lado esquerdo e o lado direito da igualdade, P por A. Daqui, o que nós obtemos? Nós ficamos com x² mais B sobre 2Ax, mais C sobre A. Observem por que x² não aparece A, porque eu tinha A dividido por A. Isso me dá o elemento neutro 1 da multiplicação. 1 que multiplica x² mantém-se x². Isolando o termo independente no segundo membro, quem é o termo independente? Lembre-se, é aquele que não tem relação direta, não é múltiplo de x. Nesse caso, vocês visualizaram que x é incógnita, assim espero, né? Então, tá, eu tenho a incógnita ao quadrado, eu tenho a incógnita elevada a 1, e tem um termo que eu não tenho a incógnita, nesse caso, C sobre A. Então, esse é o termo independente. Isolando ele, eu fico com x² mais B sobre 2Ax, igual a C sobre A negativo. Próximo passo. Representamos convenientemente o primeiro membro da equação obtida pela figura a seguir. Observem que eu já utilizei um dos termos, x². Por que x²? Se eu tenho um quadrado que é representado de lado x e calculo a área x vezes x, x². Então, esse x² já está representando a área do quadrado desta imagem. Próximo passo. O que eu vou fazer? Eu tenho que apresentar, tenho que manipular de alguma forma que apareça dois retângulos. Então, para que apareça esse 2, eu vou pegar e multiplicar por 2. Só que se eu multiplicar por 2, vai alterar toda a equação. Então, o que eu faço? Eu multiplico por 2 dividido por 2. Por quê? Porque não altera, porque 2 dividido por 2 é 1. E de forma algébrica, nas manipulações adequadas, a gente consegue com que apareça esses dois retângulos. Então, observem o seguinte. Eu obtive 2 em destaque. Então, eu tenho duas imagens. De quanto? Percebam que esse 2, agora, eu fiz a operação. 2 que multiplica a. Então, agora, o que eu tenho de elemento com um x? B sobre 2ax. Então, o que significa esse B sobre 2ax? É a área de cada um desses retângulos. Para completar essa figura e obter a representação de um quadrado, é necessário acrescentar um quadrado específico. Esse aqui em questão. Então, perceba o seguinte. Antes de destacar, você não tinha o quadrado completo. Então, está faltando uma parte. Está faltando exatamente o quadrado menor aqui. Nós temos que acrescentar ele. Então, para isso, a gente vai fazer algumas manipulações. Primeiro, vamos visualizar o que nós temos. Nós temos x², que é a área do quadrado maior. Nós temos B sobre 2ax, que é a área do retângulo. Nós, a partir daí, identificamos os lados. O lado do quadrado, x, identificado, devidamente identificado. E o lado do retângulo. Então, olha, aqui não pode ser qualquer. Verifiquem que aqui percebam o seguinte. Eu usei x. Então, aqui a medida tem que ser x. Os ox, o que você tem, o que sobrou? B sobre 2a. Então, este lado do retângulo mede B sobre 2a. Com essas identificações, nós conseguimos estipular qual seria a medida desse quadrado que nós vamos acrescentar, que seria B sobre 2a. Retornando lá, para quem ficou na dúvida, a medida B sobre 2a. Então, esse quadrado, B sobre 2a. Se nós temos a medida do quadrado, nós temos a representação da área, que seria L ao quadrado, B sobre 2a ao quadrado. Assim, a equação objetida, até o momento, nós adicionamos B sobre 2a ao quadrado em ambos os membros. Poxa, mas lá no anterior você multiplicou 2 sobre 2 e não fez aos dois membros. Porque eu acrescentei uma multiplicação que era neutra. 1 que multiplica 2 sobre 2 é 1. Agora, eu estou adicionando. Toda vez que você for adicionar algo à equação, ou fazer a diferença, você tem que fazer em ambos os membros. que é aquela ideia da operação inversa. Manter a balança equilibrada na equação. Adicionando a ambos os membros, daqui o que nós obtemos. x mais B sobre 2a ao quadrado. E no segundo membro, B ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. extraindo a raiz quadrada, isolando a incógnita, nesse caso, a minha incógnita é x. Isolando ela, a potência para o segundo membro, nós obtemos x mais B sobre 2a igual a mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Extraindo a raiz quadrada, nós obtemos no primeiro membro x mais B sobre 2a. e no segundo membro, a gente obtém a raiz de B ao quadrado menos 4ac sobre 2a, positiva, uma positiva e outra negativa. Isolando a incógnita, obtemos a fórmula resolutiva, também conhecida no Brasil como fórmula de Bhaskara. B negativo, mais ou menos, raiz de B ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Percebam o seguinte, que eu usei um símbolo no lugar da expressão B ao quadrado menos 4ac. Então, em alguns livros, vocês vão encontrar esse símbolo. Como que eu leio esse símbolo? Delta. Mas ele também, em alguns autores, eles usam a palavra discriminante. Então, quando você usar, ou você vê uma relação entre raiz, equação, discriminante, seria o valor da expressão B ao quadrado menos 4ac. Vamos para o nosso quiz de hoje. Verifique se as afirmativas são falsas ou verdadeiras. Eu vou dar um tempinho para vocês. Música 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 Então, vamos iniciar com a nossa primeira afirmativa. Toda equação do segundo grau possui soluções reais. Percebam toda. Nós já vimos em aulas anteriores que uma equação do segundo grau, ela pode ter duas raízes, ela pode ter uma ou pode não ter nenhuma. Então, se não tivesse a palavra toda, algumas, aí estaria correto. Porém, se é toda, não é verdadeira. Falsa a primeira afirmativa. Segunda afirmativa. Uma equação do segundo grau pode ter duas raízes. Acabei de falar, né? Ela pode ter uma, duas, uma ou nenhuma. Então, a segunda sentença é verdadeira. A terceira sentença. O zero é a solução de todas as equações do tipo ax² mais bx igual a zero. Então, lembre-se, é uma dica. Esse formato, quando o coeficiente c é igual a zero, eu posso solucionar usando fatoração, colocando o x em evidência. Toda vez que eu coloco o x em evidência neste formato de equação, eu sempre vou obter uma das raízes iguais a zero. Então, ela é verdadeira. Quarta afirmativa. Nós temos que equações do tipo ax² mais c é igual a zero têm duas raízes opostas. Lembrando das aulas anteriores. Haviam algumas equações, haviam equações nesse formato, quando a gente ia resolver, a gente obtinha 7 positivo, 7 negativo. raiz de 3 positivo, raiz de 3 negativo. Meio positivo, meio negativo. Lembra que eu tinha falado para vocês que isso é uma característica de raízes opostas? Então, eu posso concluir que sim, é verdadeira. O que vimos hoje? Modo de resolução de equações do segundo grau completas por meio de fatoração. Retomamos alguns produtos notáveis por meio de fatoração. e deduzimos a fórmula resolutiva da equação de segundo grau completando quadrados. Até a próxima aula.